Está chegando o 11º Fórum de Comunicação aqui na Universidade Santo Amaro. O evento irá acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Campus 2, próxima à Estação Adolfo Pinheiro do Metrô. Junto com o evento, também traremos a comemoração dos 20 anos dos cursos de comunicação aqui na Universidade. Estamos aqui com a professora mestre Amanda Generoso, coordenadora dos cursos de comunicação social, para contar um pouco da história dela aqui na Universidade. Amanda, qual foi o momento mais marcante para você dentro da Universidade? Olá pessoal, todos os dias, todas as semanas acontecem coisas bacanas, mas acho que o ano passado tiveram dois momentos bastante especiais. O primeiro foi quando uma orientanda do curso de rádio e TV conseguiu aprovar um trabalho num congresso em Curitiba, que era o final, o TCC dela. E aí, ao final do ano, eu fui eleita a professora homenageada dos alunos de Publicidade e Propaganda na Colação de Galo. Então, esses foram dois momentos bastante especiais dentro da Universidade. O que os alunos da Unisa ensinaram para você? Quando você está na sala de aula, todos os dias é um grande aprendizado. A orientação de um trabalho, uma discussão, a forma da convivência com os alunos. Eu não conseguiria eleger uma única coisa. Os alunos me ensinam muito sobre tecnologia, me ensinaram a jogar Pokémon, me ensinaram que a convivência, para ser respeitosa e produtiva, não precisa ser tão séria, tão dura. Então, a gente consegue colocar produção, respeito, diversão, tudo dentro do mesmo pacote. E isso é muito bacana. E por que você escolheu a área de comunicação? Eu não sei exatamente o porquê. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos e eu escrevia peças teatrais, ainda no ensino fundamental. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Com 15 anos, eu comecei a fazer o colégio técnico. Depois do primeiro semestre, eu tinha certeza que era isso que eu queria para o resto da vida. E aí, já são quase 25 anos entre publicidade e área de educação. E cada vez que eu vou estudar, que eu vou me aprimorar, é sempre nessa área. Muito obrigada pela entrevista, Amanda. Ficamos aqui com mais um Informe-se.